E voltamos com mais Medieval 2, galera. Eu tô indo fazer aquilo que eu disse que faria, né? Olha, que frase interessante. Eu disse que eu ia atacar os espanhóis com tudo que eu tinha e eu vou fazer isso. Vamos vir aqui, pegar as catapultas aqui pra gente poder quebrar os castelos. Só que é o seguinte, galera. A gente tá meio cambaleando aqui, né? Com essa cavalaria aqui. Volta pra cá. Vem você pra cá. Pronto, agora a gente tem umas cavalarias um pouco melhores. O ruim é a infantaria que a gente não tem. Vou pegar você. Pronto, a cidade ficou meio... Vamos lá, cultural. Pronto, eu vou fazer prédios culturais aqui. Daqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou vir direto pra capital portuguesa. Vai levar um tempo pra gente chegar lá, mas acho que é a melhor coisa que a gente faz. Vou pegar esses barcos aqui. Deixa eu vir pra cá. Eu vou atacar Portugal pelo mar. Então eu vou vir aqui, ó. Um, dois, três turnos. Aqui vai levar quanto tempo? Nossa, vai levar muito tempo. Eu vou atacar Portugal pelo mar. Eu vou subir aqui com esse pequeno exército aqui. Aí eu vou dar uma volta e eu vou acabar com Portugal. Vamos vir aqui. Vamos mover esses navios aqui de batalha, esses roc, pra acabar com esses navios portugueses aqui. Senão eles fecham o nosso porto e acabam com a gente, né? Esse cara aqui, vem cá, atacar a capital da Espanha. Pronto, estamos um pouquinho mais perto. Eu acho que os inimigos vão antecipar a gente, né? Talvez. A inteligência artificial é meio doida da cabeça, né? Ela pode simplesmente inventar de atacar a gente e é isso aí, tá ligado? Mas acho que eles não vão fazer isso, não. Vamos mover pra cá nossos cavaleiros aqui. Aí a gente vai ter um exército minimamente decente pra descer. Tem também esses aqui que eu tô descendo daqui pra cá. Mas é aquilo, mano. Acho que eu vou mover esses caras aqui lá pra cima. Esses espias meleches eu vou mandar pra Leon, pra capital aqui. Eu acho que fora isso não tem nada que a gente possa fazer aqui. Vamos mover esse cavaleiro aqui. Pronto, move pra cá. Tô recrutando mais Fildon Knights aqui. Talvez eu fique sem grana mais pra frente. O Rufus tomou uma surra no episódio passado, né? A gente tomou uma bela de uma surra. Eu acho que o certo é só voltar pra cá com o Rufus, né? Pra Frankfurt. Mas não por aqui. Eu vou ter que voltar por aqui, não tem escolha. Vamos lá, vamos passar o turno. E rezar pra gente não se ferrar aqui. Porque aqui não tem como andar, deixa eu ver. Hum, aqui tem como andar. Eu não tinha me ligado. Aqui tem como pegar esse exército aqui. E atacar cidades venezianas aqui. Ahn, tá bom. Um, dois, três, vem pra cá. Ahn... Tem uns que tão muito fracos aqui. Não vai rolar... Acho que não vai rolar atacar... Vai rolar atacar com um exército pequeno. Vamos ver. Esses Billmans aqui. Ahn... E esse maluco aqui? Vamos lá. Nossa, a Veneza já ficou meio... Pronto, melhorei a ordem pública aqui. Bom, eu acho que dá agora, hein? Com esse exército pequeno aqui, a gente consegue atacar essa cidade pequena aqui. Tomara que não tenha ninguém pra nos atrapalhar. Esse assassino aqui vai até lá? Tem algum líder aqui? Tem um padre aqui, vou matar. Nossa, não tem como matar o padre inimigo, não. Impossível. Tem dois padres aqui dentro. Tem como sabotar? Não tem como saber quais prédios são o quê? Igreja? Tem como sabotar? Não vou sabotar nada, vai. Vamos ficar aqui perto pra gente poder... Ficar de olho na cidade. Cadê meu barquinho? Esse barco aqui tem que vir pra cá. Pra ajudar o meu navio que tá chegando ali. Vamos vir direto pra cá. Nossa senhora! Marinha egípcia. Bom, a gente vai tomar Irakon no próximo turno. Que é uma cidade veneziana. A gente vai, com esse nosso exército aqui, se preparar pra atacar o Oriente Médio, né? Tomar a capital do Império Sacro-Germânico. Aqui no Egito. E depois disso, Jerusalém, galera. We will take Jerusalem. Mata Maria, Deus volt. Vamos só passar o turno, então. Olha isso! Do nada, um exército atacou minhas catapultas. Eu vou recuar. Aconteceu alguma coisa aqui, cara. Encontramos um agente do Sacro-Império. Eu ouvi um barulhinho de morte. Parecem ter rebeldes aqui, ó. Uma bruxa! Olha isso, cara! Eu nunca vi uma bruxa no Medieval 2. É a primeira vez. É a primeira vez que eu vejo uma bruxa em Medieval 2. Olha esses arqueiros aqui. E-O-Man! Efetivo contra armadura. Rapaz! Rapaz, vou respeitá-los. Vamos fazer uma estrada aqui. Vamos pegar quem tá recrutado aqui. Bota aqui nesse exército. Esse exército entra aqui no navio. Esses navios aqui vão levar a gente pro nosso destino. Vou recrutar mais gente pra fazer a segurança da cidade aqui em York. Peraí, não tem padre aqui. Vou recrutar um padre. Eu acho que tão matando nossos padres, galera. Agora que eu percebi, né? Demorei a perceber. Vamos vir pra cá. Corre com o rei Rufus aqui. O rei Rufus vai morrer. Morrer! Se ele ficar ali. Aqui tem um exército mais ou menos da Polônia. Aqui tem um exército fraco da Polônia. Eu acho que eu consigo matar esse exército aqui. Vamos lá. Correu, cuzão. Vamos acabar com ele aqui. Nossa, cara. Trabuco. Trebuchet. Maluco. Vamos auto-resolver. Eu vou matar. Eu vou matar porque esses trebuchets que eles têm... Será que eu deveria avançar? Agora é o que eu tô pensando. Eu acho que eu vou tomar essa cidade aqui. Praga. Que tá bem do lado da minha. Ah, Viena... Vamos fazer um cerco aqui. Fazer um cerco aqui com torre de cerco. Tudo que tem direito. Não, jogo. Ah, meu Deus do céu. Olha a merda que eu fiz, cara. Eu cliquei errado, cara. Ah, jogo. Eu vou ter que só recuar do cerco depois, tá? Porque não vai ter como fazer esse cerco aqui. Cara, o jogo me trola com esses cliques. Esses cliques zoadaços que a gente acaba dando às vezes. É porque o jogo é troll. Não é minha culpa. Eu juro que não é minha culpa. Vamos recrutar um cavalinho, dois cavalinhos aqui. Eu não acho que esses caras conseguem conquistar meu território, tá? É bem... É bem impossível pra eles me atacar daquela direção ali. Ah... Eu tô sem infantarias aqui. Vamos recrutar aqui. Aqui debaixo aqui... Sobe pra cá, pra Frankfurt. Vem pra cá, pra Frankfurt. Estamos quase aqui. Ah... Esses aqui sobem também. Pronto. Já tem... Um exército feito aqui. Se o Rufus vai conseguir chegar ali ou não, aí não é comigo. Mas eu já tô pronto pra me defender dos inimigos caso precise. Eu tô fazendo barquinhos aqui? Não, não tô. Deixa eu recrutar mais um merdinho aqui pra defender a cidade. Pronto. Seguinte. Aqui embaixo com os portugueses. Com os tugas. Eu vou vir pra cá. Desce com esse exército aqui. Vou vir pra cá. Quando esse exército aqui ficar monstruoso, com esses cavaleiros medievais que estão faltando aqui, eu simplesmente desço rapando toda a península imbérica aqui. Eu só preciso de um barquinho, né? Próximo turno eu vou estar recrutando um barquinho que vai me ajudar. Vamos pegar esses caras aqui. Não, acho que eu vou pegar só esse maluco aqui. Vamos pra cá. Só esse longbowman aqui. Tem uns lugares aqui que... Olha só, não adianta, cara. Aqui na cidade de Boiola, quer dizer, Bolonha, a ordem pública é muito ruim. Devastação. Devastação de quê, doido? Não tem nenhum prédio de... Acho que é coisa de cerco, né? Acho que eu vou estar fazendo uma... Uma câmara do conselho aqui pra ganhar... Ordem pública. Sei lá. Vamos vir direto pra cá. Esses caras aqui eu acho que podem ser vencidos pelos arqueiros. Será que seria burrice minha entrar numa batalha contra aqueles inimigos ali? Diminuir as taxas. Bota pra recrutar mais... Mais lanceiro. Vamos ver uma parada aqui. Vou pegar só o pessoal que tá com a vida alta. Você, você, você. Cavalo, 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 cavalo. Vambora. Eu acho que dá pra ganhar desse cara aqui agora. Ele tem um cavalo, uma infantaria boa. Ok. Eu acho que dá pra ganhar desse maluco aqui. Vamos lá. Esse local aqui da batalha é um terreno bugado. Eu tô tentando arrumar aqui o meu exército pra eles ficarem retinhos e não tô conseguindo, cara. A gente meio que ficou torto aqui. Porque esse terreno aqui é ruim. Ahn, vamos ver. Olha isso. Não... Não dá pra deixar as catapultas... Agora dá, agora dá. Agora dá pra deixar as catapultas meio retas aqui. Meu, olha isso, cara. Não tem como. Eu tô tentando deixar... Eu tô tentando deixar as armas de ser... Aí, agora... Aqui em cima dá. Ali embaixo não tem como. Eu vou só esperar os inimigos chegarem. Eu vou arrumar os soldados aqui. Tem uma sombra atrapalhando a batalha aqui, né? Mas a gente consegue. Vamos lá. As catapultas vão ficar certinho no lugar. Elas vão atirar no range correto. Os arqueiros já estão atirando, já. Eu coloquei as nossas habituais estacas de madeira, né? Pra quando o inimigo... Chegar perto, ele tomar na peia. Hehe. Vamos vir pra cá, com o cavalinho. Aqui em cima eu ainda acho que é o melhor lugar pra ficar, né? Olha isso aqui, cara. Tá bugado. A velocidade que os caras se posicionam aqui. Agora tá normal. O que esse cara não tá mais atirando? Uai? Não tava no range? Que estranho. Eu vou ter que vir por trás aqui e atacar o general. Se eu conseguir matar o general... Que é o meu objetivo principal aqui... O exército deles vai ficar bem... Agora eles tão atirando nos caras aqui. O ângulo pras armas de cerco é bom. Se vai dar certo ou não. Eita flecha... Eita, tá travando. Tá vendo? Vocês não curtem os vídeos. Vocês não compartilham os vídeos. O canal simplesmente não cresce. Eu não compro peça PC. É culpa de vocês. Aê. Os arqueiros tão matando tudo aqui. A gente tá no range muito maior. A catapulta vai atirar na infantaria deles aqui. Vai acabar com eles aqui. Atira aqui. Atira aqui. Atira aqui. Eu não acredito que a catapulta tá andando, cara. Tu não tá no range não, filha da puta. Olha isso, cara. Que merda. Não, não é possível, doido. Não, fica aqui, maluco. Isso me deixa... Tem coisa que me deixa bem putaço nesse jogo aqui. Vamos vir pra cá. Vamos atacar os crossbow aqui. Com o que a gente tem aqui. Eles vão tentar correr da gente. A gente ataca mesmo assim. Do crossbow eu vou direto no general. Toma. Charge violento aqui. Agora vamos direto no general. General. O general parece que não conseguiu chargear direito, né? Vamos se afastar aqui com nossa infantaria. Agora tá dando tiro aqui, né? As catapultas parece que tão atirando aqui. Meu. Cês tão atirando na gente, cara. Putz, que ângulo merda de catapulta aqui. Não é bom não esse ângulo aqui. Vamos rezar pra catapulta acertar os caras aqui. Nossa. Podre, 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 lixo. Perdemos essa batalha aqui, tá? Essa batalha aqui já era. Vamos vim cá pra cima com os arqueiros. É o jeito. Eu pensei que desse pra vencer essa batalha, mas o terreno atrapalhou e fudeu a gente. Se o general inimigo morrer, tá bom. Não, não vai morrer. Complicado, né? A gente tá matando os caras. Puta merda. Foi o general inimigo que... Foi o nosso que morreu. Aí fudeu, né? Vamos charjar aqui com esses caras. Nossos arqueiros vazaram, fugiram. Vamos atirar no general inimigo. Nossa, que zoado. Que batalha ruim, cara. Ah, ah, ah. Os caras vão descer agora rasgando. A gente vai ter que se preparar. Nossa, o terreno atrapalha muito, não é possível, mano. É, perdemos aqui, né? Conseguimos matar bastante. Beleza. Perdemos esse exército aqui. Eu acho que dá pra defender do ataque dos caras. Não é impossível. Eu vou pegar você, 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 você e você. Vou trazer pra cá, pra Boiola. Pra cidade. Boiola não, né? Bolonha. Então a gente vai ver depois o que a gente faz. Ah, tem um exército veneziano aqui, cara. Que merda, cara. Quanto mais a gente avança pro território inimigo, mais exército aparece no caminho. Será que eu deveria antecipar esse inimigo aqui? Acho que eu deveria fazer isso. Vamos lá. Eu deveria pegar todos vocês aqui e antecipar aqui. Vamos lá. Batalha noturna. Vamos acabar com esses malucos aqui. Os poloneses. Vamos lá. Vamos se aproximar dos nossos inimigos. Que eu não tô vendo. Eu odeio esse cenário, cara. De floresta. É o pior. Se eu tiver que enfrentar isso aqui, quando eu for pra Polônia, pra poder atacar os meus inimigos, eu simplesmente não vou querer, cara. Olha a quantidade de... de terreno ruim. Eu tinha escolhido batalha noturna, mas eu preferi esperar, porque eu vi que tinha muita árvore. Eu preferi fazer uma batalha durante o dia. Cadê os inimigos? Que eu não consigo nem ver, cara. Meu irmão, cadê vocês? Ah, dá pra ver o capitão deles ali. Capitão, levanta-te. E o povo brasileiro. Vamos lá. Se eu conseguir ficar no range do cavalo e meter flechada nos malucos... Olha essa merda aqui. Olha a merda. Olha a merda. Os caras tão no nosso range agora. Eu acho que dá pra gente meter flechada nos caras e matar tudo, né? Isso aqui tá atirando em quem? Ah, tá atirando nos caras aqui. Vou atirar nesses cavalos aqui. Atirando nesses caras aqui. Ativa guard mode. Não quero ninguém andando. Eu não tenho como... Eu não tenho como me defender desses caras aqui atirando lança na gente, cara. É uma merda isso aqui. Vamos vir pra cá com o general. As flechadas tão voando aqui nos caras. Eu vou ter que aguentar muita... Muito tiro de lança aqui. Pra poder tretar com esses malucos. Senão a gente tá fudido. O bom dessas facções tipo poloneses é que vai acabar a munição dos caras, né? Flechada tá voando aqui nos caras. Deixa eles fazerem a palhaçada deles aqui que uma hora acaba a munição deles. A gente tá ganhando a troca. Arqueiro tá matando os caras ali. A gente tá ganhando a troca aqui. Eles tão sendo mortos um por um aqui. Nossa, que estratégia mais imbecil, né? De ficar girando a porra do cavalinho. É ridículo, cara. É uma estratégia muito estúpida, cara. Eu odeio essa estratégia. Ah lá, eles chegaram mais perto. Agora eles vão tudo morrer. Beleza. Parece que a gente botou pra correr aqui uns cavaleiros aqui. Não tem mais nada aqui. Ah, eles tão voltando aqui. Vamos mirar nos da frente agora. Vai morrer tudo agora. Vai ter que ser assim, galera. A estratégia dos caras é ridícula. A nossa vai ter que ser mais. A nossa vai ter que ser, tipo, superior à deles. A gente mata metade dos cavalinhos deles. Pega o general aqui. Boa. Me parece que eles tão shaken, né? Eles tão com medo. Vamos pra cima. Billman pra cima. Pra cima também. Vai pra cima. Os arqueiros vêm pra trás aqui. Talvez dê pra ganhar aqui. Nossa, aqui tá uma travação fodida, velho. Medieval 2 é bugado, galera. Na moral. Como que eu rodei o Three Kingdoms e um monte de jogo... E o Medieval 2 eu simplesmente não consigo jogar. Vou dar umas bugadas nojentas aqui, cara. Não faz sentido, jogo. É umas bugadas retardadas, tá ligado? Não é pra bugar nesses momentos aqui. Já carregou o exército inimigo. Já tá tudo certo. Por que que bugou, tá ligado? Por que que tá travando? Vamos charjar pelas costas aqui agora. Boa. Matamos o general inimigo. A batalha tá a nosso favor agora. Vamos acabar com os caras aqui. Olha essa merda. Os caras batem em árvore quando tá com o cavalo. Tristeza total. Vamos matar esses nobres aqui. Vamos acabar com esses woodsmen aqui. A gente ganhou isso aqui, não sei como. Na travada, na estratégia dos arqueiros, deu certo. Vamos acabar com esses merda aqui. Morreu tudo. GG, mano. Tudo camponês e lanceiro milícia. Eu vou executar os poloneses. Estão dando muito trabalho pra eu ficar de boa com eles aqui. Vou retornar pro castelo. E vou retreinar só o que importa. E vou deixar os outros carinhas fazendo a defesa aqui. Tá funcionando? Pra que que eu vou me arriscar? Esse mercador aqui. Acho que eu vou pegar... Vou pegar esse negócio aqui que tá bom. Vamos lá pra baixo. Espanha. A Espanha. Eu acho que já dá pra fazer um cerco aqui. Em Toledo. Pronto. Pronto. Toledo é um castelo bem... Bem difícil de invadir, né? Vou fazer o máximo de... De coisas que eu puder aqui pra pegar o castelo pra mim. Vem pra cá. Vem pra cá esse navio. A marinha portuguesa não vai estar aqui embaixo pra gente poder... Interferir no movimento deles. Será que eu devo mandar embora esses soldados aqui? São muito fortes, cara. Nível alto e tudo. Talvez eu deva mandar embora. Eu acho que eu vou ser atacado aqui. Então é só esperar agora, galera. Aqui acho que eu vou deixar uns carinhas porque ele não tem mais o que fazer aqui, né? Esses caras mais fraquinhos vão ficar aqui. Vamos lá. Vou pegar só quem tá nível alto com a vida cheia. Enquanto eu deixo... Esses aqui vêm comigo também. Tomara que os mouros não inventem de tretar. Eu acho que eles não vão inventar, não. Mesmo que eles não inventem de tretar... Deixa eu ver aqui. Mouros. Nossa, eu tô em guerra com todo mundo que existe. Deixa eu ver. Mourish. Eles estão em guerra. Eles são aliados de Portugal. Eles vão inventar de tretar com a gente. Eles são inimigos da CC. É, eles são aliados de Portugal. É. Complicado, né? Sendo aliados de Portugal, eu preciso avançar contra eles eventualmente. Eles vão atacar a minha cidade. Eu não vou conseguir me manter a salvo desses caras. Ué, quem tá me bloqueando aqui? Hum, marinha polonesa. Destrói. Afunda o navio dos caras. Pronto. Tem mais marinha. Aqui é marinha siciliana. Vamos lá. Vamos atacar... Vamos bloquear o porto aqui. Pega todo o exército aqui. E ataca a Iracom. Beleza. Iracom é uma cidade pequena. Eu acho que escadas... Escada tá de bom tamanho. Só tem um exército meio merda ali dentro. Beleza. Chegamos aqui em Iraclion. Que é essa cidade veneziana aqui. Os venezianos navegam pra caralho, hein? Puta merda. Os caras viajaram o mundo inteiro. Bando de filha da puta. Cadê meu diplomata? Eu tinha um diplomatinho aqui. Cadê você? Aqui. Eu não sei se eu consigo fazer algum acordo. Mas vamos vir aqui na Hungria. A gente tá fazendo trade. Talvez aliança. Very demanding. Map information. Balanceado. Rejeitaram. Tá. Que se foda também, Hungria. Que se foda vocês. Eu vou lá pra baixo conversar com o Império Bizantino. Império Bizantino vai me ouvir. Bom, galera. Vamos só passar o turno, então, né? Aqui em cima eu deveria pegar um exército e subir. Mas eu tô com medo de ser atacado e tomar no rabo. No caminho aqui. Tomara que eu não tenha esquecido de nada aqui, né? Talvez um ataque contra aqueles caras ali seja... Vamos vir pra cá. Vamos meio que ficar aqui esperando o ataque do inimigo ali que vai vir. Eu acho que vão vir pra cima da gente, né? Já tá na hora de recrutar mais arma de cerco aqui. Vamos passar. Olha isso. É claro que eu não vou lutar contra o Príncipe Karr com esse exército aqui. É impossível. Vamos recuar. Hum, Veneza. Fizeram uma emboscada na gente aqui. Será que a gente dá conta? Vamos ver aqui. Você é forte. Você é fraco. Vocês não têm arqueiro. Não têm balista. Eu acho que eu consigo acabar com vocês, doido. Mas eu vou recuar pra não perder gente. Pra lutar contra um exército só. Não adiantou porra nenhuma. Não adiantou de nada. Beleza, eles conseguiram alcançar a gente. Tá bom, a gente luta mesmo assim. Vamos lá. Sim, Boeiras. Os caras trouxeram reforços. Mas se isso vai ajudá-los ou não. Será que eles vão vir pra cima da gente? Ou a gente vai pra cima deles? Eles estão vindo pra cima. Essa infantaria deles de lanceiros parecem que não vai dar certo. Eles não vão dar conta de nos derrotar, não. Ó, já dá pra atacar aqui com a balista. Aqui. E aqui. Já dá pra... Meter tiro nos caras aqui. Muitos tiros. Muitos tiros. Vou colocar os lanceiros na frente. Eu acho que eu vou pegar o flanco aqui com esses caras aqui. E por que que as minhas balistas, elas estão se movendo? Olha isso, galera. Olha isso. Isso é impressionante, cara. Eu boto a balista pra atacar. Ela tá se movendo. Tá bom, balista. Você quer se mover? Se mova. E o que que eu posso fazer em relação ao seu movimento? Vamos atacar aqui. Ataca aqui. Vem vocês pelas costas aqui. Vamos cercar os caras aqui. Agora as balistas estão atirando. Mas vai atirar aonde? Eu vou atirar aqui embaixo. Vamos lá. Ataca aqui com os espadachinhos. Maluco pelas costas. Puta merda. Os caras passaram. A cavalaria passou. Não. Não. Vou perder minhas balistas todas. Aí é sacanagem, doido. Aí é palhaçada, né? Passou. Vamos atacar o general, vai. Vamos ver se a gente consegue chegar no cara lá. Ah, deu tudo errado aqui, doido. Olha isso. Talvez a gente consiga chegar no fudido do general lá em cima e fazer algum estrago nele. Mas vai dar não. Vamos atacar com os caras aqui. Porradaria. Vamos lá. Vamos pegar o general na porrada, doido. A gente tá ganhando aqui. Tá shaken. Esse cara vai perder. Toda vez que eles ficam shaken, é porque a gente tá na vantagem. Esse cara aqui de costas. Que loucura, mano. Boa. Fizemos fugir um aqui. Vamos botar pra matar aqui. Como a gente fez esses caras aqui fugirem... O que que vocês estão correndo atrás ali, filha da puta? Pra matar aqui? O que que vocês estão correndo atrás? Pronto. Esses caras que tão tomando um pau aqui no meio. Aqui em cima a gente tá matando o general do cara aqui. Se vai funcionar ou não. Vamos acabar com isso, filha da puta. Maluco, esses caras são resistentes, cara. Esse italiano, porra. Daqui a pouco eles vão morrer, eles vão fugir. O general inimigo não cai. Pô, mas os caras tão dando conta de matar os cavaleiros aqui, hein. Cadê o general inimigo? Tá aqui em cima. Não vai cair nunca. Não tá cercado. A gente vai ganhar aqui embaixo e a gente vai matar os caras. Deixa eu avançar essa merda. Será que eu perco? Os inimigos estão malvados. Eles têm perdido a metade deles. Tem inimigos vindo aqui desse lado também, cara. Aí é foda. Não consegui ter usado a balista. Foi o que me fez perder essa merda. Nossos caras lutaram muito e estão ficando cansados. Eu vou tentar matar o general. Não vai dar. É impossível. Cara. Que merda doido. Só derrota nesse episódio aqui. Olha isso. Só derrota, cara. Só merda. A balista não atirou. Bugada. Eu não vou pagar fiança, não. Lutaram mal. Foda-se. Morre todo mundo. Eu já não vou tomar cidade. Ah, que raiva, velho. Na moral. Tô começando a ficar puto com esse jogo. Alguém morreu aí, hein. Deixa eu ver. Eu não tenho como ver quem foi que morreu. Ah, um agente inimigo. Um agente inimigo acabou assassinando alguém, aparentemente. Missão bem-sucedida, bloqueando o porto de... Ah, foi um padre que morreu. Chegou na idade e morreu. Ok. Vamos recrutar mais gente aqui pra fazer a segurança do local aqui. Ok. Construção tá terminando. Recrutar. Olha isso aqui. Essa marinha polonesa. Eu vou destruir. Eu vou destruir. Pronto. Sai daqui, filha da puta. Eu vou pegar esse exército aqui. Eu vou lá pra cima. E você que se foda. Eu vou tomar a capital dos caras lá. Dá pra retreinar esses caras aqui. Eu vou... Mandar todo mundo que é guerreiro. Pra cá, pra baixo, pra Metz. Pra retreinar. Staufen, continua fornecendo tropas aqui pra mim. Três longbowmen. Aqui recruta dois lanceiros e um cavalo. Vamos vir pra cá. Eu ainda não sei onde o cara tá. Onde é que vai estar o nosso inimigo? Vamos mandar os caras pra cá. Aqui a gente tá buildando o... O Settlement pra aguentar a porrada, né? Vamos recrutar dois lanceiros aqui. Na real, recruta tudo que puder. Vamos lá, praga. Eles já fizeram um exército. Olha que cuzões. Eles já fizeram um exército. Puta merda. Olha isso aqui. Será que eu consigo tomar essa cidade aqui agora, nesse turno? Se não, junta um exército no outro. Eu acho que eu vou ter que... Literalmente esperar juntar um exército no outro, né? Tem um... Olha esse general aqui. Nossa, Imperador Leopoldo. Sério que... Ele tem chance de ganhar? Olha isso aqui. O cara sozinho tem chance de ganhar. Vou matar ele. Vitória. Ele correu pra dentro da cidade. Vamos fazer um C. Desse jeito, os caras não conseguem recrutar absolutamente nada, né? Vamos pegar o cara aqui. Move pra cá. Pronto, eu tô aqui. Eu não vou conseguir atacar nesse turno, obviamente, né? Mas eu definitivamente vou conseguir lutar com eles se eles vierem pra cima de mim. Vem pra cima e tá morto, doido. É... É o que vai acontecer com vocês. Aqui em Praga eu tô na dúvida. Talvez eu deva invadir a cidade agora. Vamos invadir Praga. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, vamos lá. Isso, embora. Quebra esse muro aqui. Quebra esse muro aqui, balista. Vamos ver se as balistas conseguem fazer um buraco em cada canto da muralha. Se elas conseguirem fazer, a gente só invade. Eita, tem trabugo atirando na gente, ó. Maluco. Deixa atirar. Ah, eu acredito que... Eita, porra. De lá de dentro. Beleza. Basta uma balista abrir um buraco. Não precisa todas elas abrirem buraco. Se conseguir, ótimo, né? Tá quase abrindo buraco ali na frente. Ei, cacete. Os negócios voando aqui, cara. Caramba, cara. É muito foda. 70% aqui. 90. 70 lá. Tamo conseguindo. Beleza. Aqui vai abrir ainda. Eu vou mandar todo mundo aqui. Todo mundo aqui invadir. Manda a flecha de fogo aqui agora, na torre. Talvez faça um estrago bom. Aqui tá caindo. Falta mais um tiro aqui. Mais um tirinho. 90 aí. Ah, mano. Não foi, cara. Errou. Como é que você errou o tiro, cara? Aqui não tá atirando, não, porra. Vamos charjar os três aqui. Beleza. Acho que foi aqui que abriu, né? Foi aqui que abriu. Vamos pegar aqui. Mais uma. Desse jeito a gente confunde o nosso inimigo. Nosso inimigo, ele fica meio... Meio confuso... Em como ele vai lutar contra a gente. Vamos lá pra dentro agora. A gente vem aqui pra dentro. Pega os caras pelas costas aqui. Eu acho que dá pra ganhar essa merda aqui, hein? Vamos vir pra cá com o cavalo. Ih, peraí. Vamos vir pra cá com o cavalo. Pra lá é bem melhor. Tem mais espaço. Dá pra matar os caras pelas back... Pelas back... Pelas costas. Vamos acabar com o general. Vai ser muito fácil aqui, mano. Chega aqui. Ataca pelas costas aqui o cara. Eu acho que eu consigo vir aqui pro centro da cidade. Deixa eu ver. Hum, tem um exército de... Tem umas catapultas. Eu vou pro centro da cidade tomar a cidade. A IA vai ficar tonta e vai ter que vir pro centro da cidade junto comigo. Eles não vão dar conta. Eles vão ter que vir pro centro. Aqui os caras tão cercados. Sanduíche, inche, inche, inche. Aqui virou sanduíche, inche, inche, inche. Boa, destruímos uma torre. Destrói aqui agora. Vamos matar esses merda aqui de catapulta. Matando esses caras aqui, a gente só vai pro centro da cidade e é isso. E aí é partir pro abraço. Partir pro abraço. Beleza, aqui eles tão perdendo. Os caras tão tomando uma surra aqui. É tão bom quando a estratégia funciona, né? Tu se sente inteligente e você fala Porra! Consegui, cara! A estratégia funcionou, cara! Aqui falta 11 retardado morrer. Vamos lá. Acelera um pouco aqui. Boa! Broken. É nosso, centro da cidade. Centro da cidade é nosso. Talvez eu deva atacar os poloneses aqui? Talvez. Mas se eu tomar o centro da cidade, eu ganho. Vamos vir pra cá destruir a catapulta aqui. Tem um carinha que fugiu com a vida quase cheia aqui. Por quê? A moral do cara quebrou. Vamos atacar esses merdas aqui. Senão a gente perde o centro da cidade pra eles. Infelizmente. É, acabamos de perder. Esses aqui vão chegar aqui e vão acabar com os malucos aqui. Com a artilharia. Aqui os lanceiros vão tudo morrer. Uma hora. Parece que a gente tá ganhando isso aqui. Os caras não tão conseguindo passar por aqui pela gente. Tá morrendo tudo. O nosso capitão aqui tá segurando aqui a jeba aqui no... Do exército inimigo. Vamos vir pra cá com os lanceiros aqui. Tamo conseguindo. Maluco? Por que o general inimigo não morre? Tipo... Eles tão apanhando aqui. Já já ele vai morrer. Vamos mandar você e você pra cá. Enquanto os caras matam o general inimigo aí. Vamos lá. Tamo ganhando, galera. Os poloneses não vão... Boa. Ele foi o último a cair, tá? O general inimigo. É insano. Os caras aguentaram muito ali. Beleza, Polônia. Eu tô começando a me vingar de vocês. O meu ódio pela Polônia tá começando a diminuir agora que eu tô matando eles. Ah, maldito comandante. Meu capitão caiu ali. Capitão, levanta-te. E o povo brasileiro... Boa. Tô matando tudo aqui. Vamos lá. Meu Deus. Só a metade da nossa força permanece. Essa cavalaria polonesa é escrota, mano. Mas a gente vai conseguir destruir eles. Maluco. O que falta aqui pra ganhar? Spear Militia. Caramba, doido. Os caras tão debandando. Eu não acredito. Olha isso, doido. Debandou todo mundo. Meu Deus. Nós perdemos o controle da cidade. A cidade é nossa. Caramba. Os caras debandam, velho. Ganhando. Acabamos com essa praga. A cidade é nossa, doido. Eu vou saquear porque eu não sou trouxa. Vamos lá. Vamos consertar a muralha que é importante. Retreinar? Vou retreinar porra nenhuma. Deixa eu ver aqui. Praga podia ser um castelo. Mas eu quero dinheiro. Portanto, praga será uma cidade. Uma igreja aqui serviria de alguma coisa? Não, não precisa. Pera aí. Acho que uma igreja seria bom. Um blacksmith tal. Não, pera aí. Igreja. Prefeitura. Eu acho que tudo isso seria útil. Não bom. Mas útil. Esse cara tá indo lá pro Império Bizantino. Ai, ai, ai. Vamos tomar. E clarion. Eu não vou lutar. Eu vou só delegar porque não precisa. É nossa cidade. Iráclion. Nossa, eu sempre leio errado. Eu posso saquear e conseguir um dinheirão. É nossa. Tem dois padres venezianos. Tudo sem casa agora. Marinha polonesa. Adeus. Vou acabar com vocês, filha da porta. Pronto. Acaba com a marinha polonesa. Tchau. Beleza. Essa cidade é nossa, mas a gente não tem um, como é que eu posso dizer, comandante, né? Tá faltando uma espécie de líder aqui nessa cidade aqui. Tá faltando um capitão aqui. Tem madeira aqui, que é boa. A gente tá mais perto do Sacro Império a cada dia que passa no jogo. Mas eu não sei se nesse episódio a gente vai conseguir fazer muito mais do que isso, galera. Por exemplo, aqui... Eu acho que eu vou só defender o que é nosso aqui. em Veneza. Porque não tem mais pra onde ir. Deixa eu ver os soldados aqui. Eu vou só recrutar... Dez Cavaleiro Medieval. E é isso, mano. Eu vou encerrar por aqui, galera. A gente tomou uma surra. A gente tentou, tentou, tentou. A gente mais ou menos conseguiu avançar. Mas é isso. A gente vai tentando, né? Obrigado por terem assistido aí. Fui! Fui!